Ele trabalha com o Raul Gustavo, é canhoto, o zagueiro brasileiro. O Oeste, quando o time acabou perdendo o Tilo Kecher, que foi para o Monaco. E o Gustavo, olha para o fundo do campo, tenta um passe muito longo. Quatro disputados, o time está se preparando para as fases preliminares. Tentando entrar na área, com um passe em profundidade para o Luiz Guilherme. A partir dessa temporada, com a chegada do Lopetegui, o Lopetegui que inclusive solicitou... ...aberto aqui a região dele de defesa, para dar o combate. Raul Gustavo, atindo a grande área, agitou o Arpros, bateu para o gol, na defesa, sobrou para a Cornelibar. Último Cornelibar, mas uma batida sem nenhuma direção. Até as quartas da Europa League, o West Ham foi eliminado pelo... É um ponta, gosta de se mandar para o ataque. Aí o Kudos foi desarmado. Bateu por ali o Raul Gustavo. Sessão do Paquetá, que é um jogador que ele dava um pouco mais de liberdade, justamente pela qualidade técnica. Os jogadores do West Ham sobem, vão na marcação. Tem alguém dizendo aqui no banco, né? A gente está sempre atrasado. O Kuduá um pouco mais à frente, né? Camisa 56. O Urf, camisa 4. Direito, o Casey acelera, busca a jogada no ataque. A conexão... As posições, né? Do sistema defensivo, com três zagueiros. Chega também para brigar por posição. Como são muitas competições, né? Tem as... ...com Raul Gustavo. Pediu pelo meio com o Dani. O Raul Gustavo tentou uma jogada à frente. Diga aí, Elton. João Duran, que é centroavante, né? Canhô. Ajeita o corpo, entrega para o Earth. Bola à frente para o centroavante. O Ings, ele devolve de... Enfrenta o Rosenborg, fazendo aí seu início de temporada com o Eric. Não sei se o Aper vai dar acréscimo. Vamos ver, né? No primeiro tempo não tivemos. O Ings, ele devolve de... Obrigado.